Oxum Oxum Teitura e riqueza Senhora dos mistérios Que hoje hoje se apaixonou Oxum Ora ei eu Oxum Nas correnteza dos rios Eu te vejo, eu te sinto Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Minha mãe que me protege Meu alento, meu abrigo Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Nas correnteza dos rios Eu te vejo, eu te sinto Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Minha mãe que me protege Meu alento, meu abrigo Aí é com você, Pai Lê Giração Oxum Tem o perfume dos lírios Nas correnteza dos rios Sua beleza Reflete Oxum Suas joias são de ouro É rainha dos tesouros Minha mãe, meu grande axé Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Nas correnteza dos rios Eu te vejo, eu te sinto Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Minha mãe que me protege Meu alento, meu abrigo Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Nas correnteza dos rios Eu te vejo, eu te sinto Oxum Ora ei eu Oxum Ora ei eu Minha mãe que me protege Meu alento, meu abrigo Oxum 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 Tchau, tchau.